Marquei com uma gata que eu conheci no Tinder, nem acredito que ela topou, é super linda. Cuidado com as roubadas, Lipo. É, nas fotos as meninas só pegam ângulos que favorecem elas, tá ligado? Chegar ao vivo não é nada daquilo. Fora fake, tem um monte de fake. Essa não é fake e nem é feia. Se fosse feia não posaria pra playboy americana. Hã? Lipo, qual o nome dela? Kimberly Taylor. E as fotos que ela postou? Ela fez pra revista, postou três fotos. Que foi? Lipo, isso é isca pra otário, velho. Os malas fingem que são mulher pra arrancar informações, tipo conta e senha bancária, tá ligado? E como tem muito burro no mundo, eles nem pra disfarçar, colocam foto de revista e esses nomes inventados. Ah, eles eram só a conta e somem. Tá, mas a Kimberly vai me pagar. Pagar? O quê? Bom, ela veio dos Estados Unidos e o banco ainda não tinha emitido o cartão. Então eu emprestei meus dados pra ela comprar um note que tava em promoção. Lipo, você é a pessoa mais idiota que eu já conheci na vida. Vocês é que desconfiam de todo mundo. Até a burrice tem limite, Lipo. Larga de ser mané. Ah não, é mais fofinho ainda que nas fotos. Kimberly, você é ainda mais gata, coisa que eu achava impossível. Ai, fica louca, cabeça raspada, piercing, atitude, né, gato? Valeu. Gente, essa é a Kimberly. Oi, Kimberly Taylor da Silva, prazer. Da Silva? É, meu pai é americano, minha mãe é brasileira, separados. Eu fiz uma grana lá e voltei. Sabe como é? Aham. Ah, Lipo, antes que eu me esqueça, ó. Tá aqui o comprovante de depósito. Você me fez um favorzão. E pra retribuir, eu queria te dar esse iPhone 5. Era o meu, mas eu comprei o 6. Você disse que o seu é o 4. Bom, tá novinho, mas é usado. Se você não quiser, eu vou entender. Que isso, princesa? Que presentão. Obrigado. E a gente? Bom, bebidinha, dançar um pouquinho, depois conhecer meu AP. Fechou? Já é. Tchau, galera. Acho que a gente devia confiar mais na humanidade. Nós nascemos com o c... virado pra lua que nem ele. Pelo contrário. Então esquece. Só. Se a gente raspasse a cabeça, colocasse piercings e engordasse 30 quilos. Vimose. Pá, viajei. Transação não autorizada. Também? Ué, o problema deve ser na maquininha. Aham, sei. Que sorrisinho foi esse? Tá ironizando por quê? Sorri pra ser simpático, senhor. Não, você sorriu pra insinuar que eu tô com o limite estourado inventando desculpa. E tem gente em volta. Imagina, senhor. Eu jamais faria isso. Sim, a máquina funcionou normalmente durante todo o dia. Mas com toda certeza aconteceu algum problema técnico. Mesmo a gente tendo tentado quatro vezes dois cartões diferentes. E entre uma tentativa e outra, eu ter passado a compra da senhora que acabou de sair na mesma maquininha sem problema. Aí, tá fazendo de novo? De forma alguma, senhor. Vamos tentar outra vez? Ou se preferir, eu estorno a compra e reservo seu produto até amanhã. Seu tom é de ironia. Você tá me humilhando em público e na frente da minha mulher e do meu filho. Senhor, jamais faria isso. Mesmo porque, além de ferir meus princípios éticos, esse tipo de constrangimento é ilegal e pode gerar processo contra mim e a empresa. Aí, continua fazendo. Desculpa, eu tô passando uma impressão equivocada. O que eu posso fazer pra ajudar? Olha, eu só tô me submetendo a isso porque é um presente de aniversário, é pra hoje e só tem nessa porcaria dessa loja. Se você tá duvidando de mim, ó, eu levo a compra e deixo o meu Rolex de garantia. Custa vinte mil reais e eu tô levando mil e quinhentos em compra. Claro mesmo, porque o seu Rolex é verdadeiro. O que você tá insinuando? Nada, eu tô afirmando que é verdadeiro. Tá, tá, na boa. Você já caiu nesse golpe antes, né? Já? Então, por que me fez perder esse tempo todo? Valeu! E obrigado aí pela paciência da galera que pediu música. Dá pra fazer mais umas quatro. Eu juntei todos os pedidos aqui e vou atender um por um, tá? Só mesmo se eu não souber ou não der tempo de fazer tudo. Mas, bom, valeu. Bom gosto, essa sai, tranquilo. Every Breath You Take, The Police, beleza, rola também. Tempo Perdido aí, grande. Renato Russo, Legião, com certeza. Agradeço a quem pediu. War Pigs, Black Saban. Eu adoro, mas só com violão não rola, né, gente? Fica pra quando eu venha com a banda. Love of My Life, Queen, linda. Hotel California, Eagles. Fechou, não, vou até fazer cinco em vez de quatro. E sobraram umas duas aqui que eu vou guardar, tá? Na próxima, com certeza. Ah, pra mim também. Vocês são maravilhosos, mas vambora. Ô, ô, Rick. Oi. Por que você atende os pedidos no final em vez de ir tocando durante o show pra segurar mais a galera? É que tem que juntar pra eu disfarçar, né, Lima? Disfarçar? Cara, eu toco pop rock, eu nunca ouvi essas coisas que eles estão pedindo. Luan Santana, Henrique e Juliano, Matheus e Cauã, Henrique e Diego. Ah, esse Henrique toca em duas duplas. Gustavo Lima. Pô, por 60 contos de cachorro eu vou ficar aprendendo música? Não. Eu junto os guardanapos, finjo o que tô lendo e guardo uns dois. Que assim todo mundo que pediu vai achar que tá entre os que não foram atendidos, entendeu? Então, então ninguém pediu essas que você vai tocar? Lima, brasileiro pedindo rock em 2017, ficou louco. Nem uma do Luan, você sabe? Ah, meu saco. Não, fiz seu jogo ainda não. A fila tá gigante, Jeromo, acumulou uma mega cena. É, tô aqui há 20 minutos, mas tá de boa. Não, não tem que voltar pra obra de tarde, não. O pão duro do chefe me deu forga pra não pagar hora extra, esqueceu? Falou. Oi, Otávio. Carlos, beleza? Quanto tempo, hein? Tem encontrado a galera? Não, outro dia ouviu. Ô, Carlos, Carlos, por gentileza. Te conheço? Não, eu ouvi agora seu nome, é só uma perguntinha. Pois não. Tô vendo você aí cheio de boleto na mão, carnê, essas coisas. Você não vai fazer aquele golpe de um amigo que encosta no outro, que tá lá na frente na fila e vai com ele conversando até chegar na boca do caixa. Aí você fica lá uma eternidade pagando suas coisas e nós que tá aqui direitinho há um tempão que se ferra, vai? Qual o problema? A gente tá junto. Parabéns pro casar, não sou homofóbico. Minha preocupação é a fila. Engraçadinho, hein? Não, é que vocês é mais jovem que eu, tá na cara que vocês não se vê tem um tempo e o certo é o Carlos ir lá pro lugar dele no fim da fila, você pagar seus negócios e depois ir lá fazer companhia pra ele, não acha? Eu acho que o senhor devia cuidar da sua vida, que tal? Mas é dela que eu tô cuidando. Por que você acha justo botar o Carlos na minha frente? Porque eu tô na fila e ele é meu amigo. Eu me considero amigo de todo mundo, se eu soubesse que a regra era essa, 20 minutos atrás tinha chegado no primeiro da fila e puxado assunto. Pô, meu amigo o senhor não é. Nem meu, não tenho amigo do seu nível. Meu nível, rapazes, isso é porque eu sou pobre, é? Pobre e pelo visto barraqueiro, olha a coisinha que o senhor tá pegando pra criar caso. Quem deve pegar a coisinha é o Carlos, a noite coceio, já que vocês é tão próximo, eu tô defendendo meu lugar na fila. Aí, começou a baixaria. Coisa de pobre mesmo. Ah é, já que vocês é tão fino, chique e sofisticado, em vez de discutir me põe na frente de vocês, eu só tenho dois joguinhos de mega-sena pra fazer, eu vou pagar no dinheiro. Isso, quer passar na frente? Passa, passa. Tô me zoando, né, me chamando de cachorro ou é pra passar a mesa? Passa na minha frente logo, peão, que saco. É, muito obrigado, senhor. Sou uma amiga agora? Nunca. Ah, senhora. Eu. Já comprei brigadeiro da senhora, só não vai lembrar, mas entra aqui na minha frente, minha amiga. Obrigada. Hã? Garoto, seu office boy é onde? Transportadora banguela, tio. Queimou um pequeno, um servente bom lá da obra, já foi motorista de caminhão? Entra aqui na minha frente pra nós conversar. Tenho certeza vai demorar. Sem problema, amigão. O que o senhor tá fazendo? Não fala comigo, vocês me ofenderam recusando minha amizade. Eu vou te... Olha o barraco, eu chamo segurança. Fiz, fiz o joguinho, Jerômo. Manhã eu te entrego na obra. É que eu fiquei uma hora na lotérica. Ih, nem te conto, teve gente que esperou mais. É, do que eu tô rindo, manhã eu te explico. É, do que eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo.